Então, pela primeira vez a Receita Federal terá em suas mãos o cruzamento da base de cálculo do INSS, bem como os redutores dessa base. Porque veja bem, em construção civil, é muito normal que em um projeto esteja ampliado mão de obra, equipamentos e materiais utilizados na prestação. No sistema ESPED como um todo, você não tinha um sistema, um módulo que você tratava individualizando essas bases de cálculo e como elas se formavam. O E-Social vem para regrar esse cenário, não só da cobrança, mas dos redutores. Eu entendo, pela experiência que eu tenho de outros modos, que será possível ao Fisco cruzar se a empresa que reduziu o material, o equipamento, tem a compra por outro lado na outra ponta. Entendeu? E se aquele número não é só um número fictício. Por outro lado, temos também o cenário dos serviços prestados em condições especiais. O que é isso? O serviço prestado em condições especiais é uma empresa que tem problema de insalubridade, peligrosidade. E esse trabalho tem pessoas cedidas naquele local especificamente. O Fisco não tinha como cruzar se aquele só 11% destacado era o suficiente, porque eu não tinha um pré-cadastro. Eu teria que, em cada empresa, visualizar se aquele contratante tinha ou não essa exposição de risco. Como no cadastro do E-Social eu destaco essa retenção e esse tipo de condição da empresa, possivelmente, possivelmente, porque ainda não está claro quais são todas as regras, o Fisco verá se a empresa contratante está cobrando adicionalmente os 2% do artigo 146 da IN-971, bem como se a contratada está passando para os seus empregados, está esse adicional também. Porque todo mundo sofreu o processo de exposição ao risco. Então, nós temos cada vez. Então, as empresas, primeiro, precisam estar preparadas, elas precisam analisar quem é o cliente, quais as condições que os funcionários, elas vão estar expostas e, ainda mais, que eu acho mais, trocar informações. Então, a gente não pode se limitar só a uma emissão de nota. Nós temos que fazer um trabalho preventivo. Quando a gente passa a conferir cadastro, agora, Edgar falou em cadastro, Mauro falou em cadastro, tenho certeza que Jorge e o pessoal representante, quando conferimos isso, vai ser amplo. Eu discordo um pouco dos meus amigos da Receita, que eu muito estimo, que esse é um trabalho contábil, não é. Eu sou contadora há 32 anos, com muito orgulho, sou analista de sistema, advogada e economista. E digo o seguinte, e pose um monte aí, eu não faço nada, até no Carnaval fico trocando e-mail com o Negroni, fora Madruga também. Aí, o que eu acho? Quando o contador entra no processo de nota fiscal, principalmente de prestação de serviço, já está consolidada. Quando o contador recebe um documento de autônomo, já foi feito. Então, há sim um trabalho em sintonia. Gosto de uma palestra que diz que o ex-social é um trabalho de um time. Um time jurídico, comercial, de requisição, de toda uma pessoa. Por exemplo, o setor de compras não pode contratar, por exemplo, desculpe, as meias, as simples, para uma obra, uma empresa, no simples, cujo contrato é de 4 milhões. Ponto. Por quê? Vai estourar o simples, certo? E não foram feitas todas as retenções. Então, eu digo assim, há necessidade, como ontem respondendo, esse mês é o mês contábil, fico muito feliz, já fui convidada por alguns CRCs para estar presente, vou tentar estar em alguns. Respondendo a um jornal do CRC, eu acho que de Brasília, e disse o seguinte, o processo ex-social é muito antes. Eu tenho que estar na área comercial, na área de suprimentos, sabendo em quem eu compro, para quem eu compro e qual contrato. Eu tenho que estar onde eu nunca pensei estar. Vamos lembrar o que é o ex-social. O que são as informações? É toda e qualquer mão de obra onerosa. O que quer dizer toda e qualquer mão de obra onerosa? O perito do trabalho. Nós não temos ações trabalhistas que têm perito? Quando a gente paga um perito, perito é uma pessoa física? Na grande maioria é. Uma pessoa jurídica, quando paga uma pessoa física, tem que fazer retenção de INSS? Tem gente. E está lançado nos nossos cálculos. Eu lembro do Daniel, ele deu um de autônomo, depois eu lanço. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Quando eu contrato um terceiro para fazer uma obra dentro da minha empresa? Eu vi se ele tem folha de funcionários registrados para estar entrando na minha fábrica. Olha, chamou a atenção aqui que já começaram a levantar 15 minutos aqui. Eu mal entrei aqui, gente. Dá um microfone para a mulher no negócio doido. É, né? Olha, eu digo o seguinte. Hoje, o que a receita vai ter? O empregador. Vamos falar de um posto de gasolina. Todo mentaliza um posto de gasolina. Um posto de gasolina tem áreas de risco? Tem, não tem? A área é de periculosidade. Se eu chamo uma manutenção de bomba, essa manutenção é terceirizada. Esse terceiro, eu tenho que fazer a retenção de NSS? Ele fica lá dentro? Fica, certo? Existe na lei de 1991, que quando eu exponho o terceiro a uma condição especial, eu tenho que cobrar 2% no mínimo adicional na retenção. Isso tem na lei? Olha, vocês falaram. Tem, sabe desde quando? 91. O Daniel falou que jogava bolinha de gude. Você entendeu? Gente, aqui é fácil. Esse fórum do ESPED é fácil. Se nós fôssemos falar de PIS e COFINS, teríamos 1.500 leis, decretos, como o Roberto às vezes diz, com imancidão. Para falar disso, do E-Social, nós temos poucas coisas a ser cruzadas. Nós temos empregados, que eu não tenho dúvida da competência das empresas de TI hoje, que já atende em estar fazendo os ajustes necessários. Hoje eu perguntei para o Leonardo, que eu respeito muito, sigo nas redes, de Pernambuco, Léo, como ele gosta de ser chamado. Léo, é, meu TI, ele vai conseguir fazer isso? É o cara que mais publica. Eu publico o negócio, ele mostra um negócio de 2 anos atrás, ele publicou. Muito legal. Tinha muito prazer em conhecer. Agora, quem confere as documentações? O pessoal de TI conhece as relações de contratação de terceiros? Não conhece, gente. Aquela menina da área fiscal, que faz a retenção, ela sabe que a empresa dela tem salubridade, tem câmera fria, e a manutenção foi lá, ela tinha que fazer um adicional a mais disso? Sabe não. Ela sabe os documentos que ela teria que pedir à empresa? Sabe não. E mais ainda, eu vou dar uma dica, acho que eu não vou dar receita, mas qual é a base de cálculo da retenção no INSS? Eu posso deduzir, ah, isso aqui é as leis, eu posso deduzir materiais? Posso ou não posso? Pode. Posso deduzir equipamento? Ora. Como é que faz pra fazer essa área aqui? Vêm duas empresas e falam, olha, pra construir essa área eu vou cobrar 500 mil. A regra é, imagina assim, 30% disso é mão de obra, 80% é material, 10% de equipamento. E a aferição disso? Está no contrato? Está. Está na nota? Está. Agora, quem construiu, comprou material pra agregar aqui, fez a nota fiscal, como foi falado de manhã, sobre nota fiscal, de transferência de material utilizada na prestação de serviço, se vocês olharem na contabilidade de vocês e nos livros fiscais, vocês vão encontrar a nota fiscal de serviço, certo? Mas o material aplicado à prestação de serviço, são poucas empresas ainda no Brasil que utilizam. Então, gente, vamos ler essas leis. Quantas leis eu preciso ler? Olha aqui, duas leis. 8.2.1.2, que é a parte de custeio. 8.2.1.3, que é a parte de benefício. Por que eu tenho que entender benefício? Eu podia me perguntar. Por causa das carências do benefício. As estabilidades, que eu e Jorge vamos falar daqui a pouco. Por que? As estabilidades estão aqui. Qual outro que eu tenho que ler? O decreto 3048 e o Miami-M971. 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 Legenda por Sônia Ruberti